E a gente começa o programa com um assunto que merece a sua atenção. Nessa época do verão, é cada vez mais comum encontrar animais peçonhentos, não é mesmo? A nossa equipe foi entender por que isso acontece e como prevenir esses acidentes. É na tela, vamos ver? Eles podem estar em qualquer lugar, nos terrenos, em meio ao mato, em tijolos empilhados ou até mesmo dentro de uma residência. Encontrar cobras, aranhas e escorpiões nesses ambientes é comum e tem uma explicação. Tiago, primeiro, então aquela pergunta para a gente deixar registrado, por que esses animais aparecem mais no verão, assim, nas casas? Certo, no verão nós temos o período mais quente e isso já, de acordo com o metabolismo do animal, ele já vai ter uma atividade mais frequente. E com as chuvas, as águas, elas inundam os buracos, inundam as tocas, que seriam o abrigo desses animais. E esses animais vão procurar o lugar mais seco. E aí eles entram em contato com o ser humano. Por conta disso, acidentes acontecem. De acordo com dados registrados no Sistema Nacional de Agravos de Notificação, no ano de 2020, em Santa Catarina, foram notificados 6.582 casos de acidentes por animais peçonhentos. 66% foram causados por aranhas, 10% por abelhas, 10% por serpentes, 5% por escorpiões, 3% por lagartas. E o restante, classificado como outros. Em nossa região, algumas espécies são mais encontradas. No caso das aranhas, a gente sempre tem que lembrar da armadeira e da aranha marrom. Então, na nossa região, esses são os acidentes que causam as questões mais graves, que tem que ser procurado pronto atendimento de imediato. No caso das serpentes, a gente tem as jararacas, a gente tem a cascavel e nós temos a cobra coral. No caso do escorpião, no ano passado, a gente teve, no município de Isara e no município de Cristiúma, a presença do escorpião amarelo, o tito serrulatos. Para evitar esses acidentes, algumas orientações são importantes. E elas podem ser encontradas no site do Ciatox, que é um serviço da Secretaria Estadual de Saúde, que presta apoio nesses casos. Eles têm atendimento 24 horas, através do 0800 643 5252. Dicas básicas fazem a diferença, como inspecionar roupas e calçados antes de vestir, ter cuidado redobrado nas horas de trocar tapetes ou roupas de cama, não deixar acumular lixo ou entulhos próximo à residência, manter os jardins limpos, vedar pequenos buracos em portas e janelas, além de estar sempre atento. Eles começam a fazer, às vezes, uma reforma na casa, então eles vão lá e pegam aqueles materiais, madeira, tijolo, que estão há muito tempo estocados, e aí eles vão lá sem muito cuidado, sem proteção, sem luvas, e ali vai ter o lugar propício a esse material estocado para aranhas e escorpiões. Então, muito cuidado às crianças, lembrar para as crianças de não colocar a mão em toca, em buracos, que aí você pode ter também a questão das serpentes. Em caso de acidente, é preciso procurar um hospital o mais rápido possível. Inclusive, hoje existe um centro com soros específicos para cada picada. Se automedicar, não deve ser uma opção. A gente sempre gosta de lembrar a questão, não fazer torniquete, não sugar o sangue, não oferecer para o paciente bebida alcoólica, não colocar no lugar da picada pó de café, vinagre, desculpa, pó de café, outra substância. Então, sempre lavar esse lugar da picada com bastante água e sabão, e levar o paciente, deixar ele tranquilo, e levar o paciente mais rápido para o pronto atendimento. Enquanto uns têm medo, outros curtem esses animais. É o caso do Gabriel, estudante de ciências biológicas, ele é apaixonado por esse mundo. Essa paixão por aranhas começou muito antes até do ensino médio. Lá para 2013, eu estava em um acampamento, e fiz amizade com os meninos no camping, e a gente teve a ideia de criar vários invertebrados juntos, inseto, aracnídeo, a gente botava tudo nos potes grandes de conserva. A paixão só foi crescendo, e hoje ele cria aranhas em casa. Olha só essas imagens dos animais de estimação do Gabriel. A gente foi alimentando uma individualmente, a gente caçava mosca, a gente botava, e a gente via todo o desenvolvimento das aranhas, a gente acompanhava aranhas fazendo a equidise, que é a troca do exoesqueleto, a gente via elas embalando a presa com teia, a gente via várias coisas que, naturalmente, se a gente está só andando por aí, a gente não vê, mas quando a gente está criando o bicho, a gente vê. Além disso, o Gabriel já encontrou vários outros animais no trabalho, sempre tratando com muito carinho e cuidado. Independente de algumas situações incômodas, é preciso entender e respeitar a natureza e a biodiversidade. Cada animal tem uma função específica, e é importante para todos nós. A ajuda dela, tanto para o ambiente, quanto inclusive para nós, seres humanos, é tremenda. é enorme. Então, tu tratar elas como um animal desprezível, ou que não tem função, é tu não entender a real função delas na natureza, porque elas desempenham um papel fundamental para o meio ambiente. Com certeza, né? Todos os animais têm um papel super importante, mas esses animaizinhos, por mim, podem ficar lá na natureza, livres, leves e soltos. Cobrinha que eu gosto mesmo, gente, é só a Judite lá na Venenosa. Um beijo, inclusive, para ti, tá, Judite?